Todo mundo junto agora, vai Eu perguntava que eu andava a Deus Quem é que você te abraçava? Lembra Quem dá você O sonho é mais, não faz mal Eu perguntava que eu andava a Deus Quem te abraçava que eu andava a Deus Lembra Você O sonho é mais, não faz mal Lembra Você O sonho é mais, não faz mal Lembra Você O sonho é mais, não faz mal Vai barulha aí A galera que estiver filmando o show aí Depois só mandar no meu Instagram Adriano Belli B de bola E LLi Oficial Depois a gente resposta aí pra vocês Quem quiser curtir lá também Pra aumentar mais Meus números de seguidor também Pra ajudar Adriano Belli Oficial Conhecendo um parceiro aqui lá de Peruíbe Eu fui lá esse dia lá Aí fiz um show lá na praia Fui lá no bar do Leôncio Lá no Leôncio Fui lá É Fui lá no bar do Leôncio É Fui lá no bar do Leôncio Parabai na palomba Parabai na palomba Se necessitou da toca de graça Eu não sou marinheiro, eu não sou marinheiro, sou capitão, sou capitão, sou capitão. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu não sou marinheiro, eu não sou marinheiro, sou capitão, sou capitão, sou capitão. Então vai, vai. E lá, lá, bom, bom, bom. E lá, lá, bom, bom. E lá, lá, bom, bom. E lá, lá, senhora. Para bailar a copa, para bailar a copa Cê necessitou na boca de canção Por a boca de canção, por amor se vai Alim, 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 alim Conte serei, conte serei, conte serei Eu não sou, eu não sou marinheiro Eu não sou marinheiro, eu sou patrinha Eu não sou marinheiro, eu sou arrogant Como a cidade virou anual E ir à liga Para bailar a copa Para bailar a copa Para bailar a copa Para bailar a copa E aí E aí E aí E aí E aí